A música antiga, especialmente o meu amigo velho, meu amigo Franco Moral. E as músicas velhas são que nem os velhos amigos, a gente nunca esquece, né? Receba, amigo velho, pra você. Assim, ó. Não adianta um pé de coelho no bolso prazer. Mesmo uma frau ferrado, a suspensa atrás da porta. Como uma frau bem maior do que a noite passada. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Não é preciso dizer que darás a compreensão. Façam isso a muitos que gostam de criticar. Espera uma sorte sentada sem sair do lugar. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Não adianta ir a igreja a rezar e fazer tudo errado. Não adianta ir a frente das coisas olhando de lado. Não adianta ir a frente das coisas olhando de lado. É o que se cobre, não cobra a luz amanhã. Pesa pra mim e acredita que é só fé e mar. Não adianta ir a igreja a rezar e fazer tudo errado. Não adianta ir a frente das coisas olhando de lado. Não adianta ir a frente das coisas olhando de lado. O céu que te cobre não cobra a luz amanhã. Se espera com a vida, acredita que é só o tema Não adianta ir em queja pensar em fazer tudo errado Você que era frede das coisas olhando de lado O céu que se encombra e não cobra a luz da manhã Se espera com a vida, acredita que é só o tema